Porque você fez isso? Eu sou a filha da gata risonha Mamãe ia adorar isso Eu tenho que me gabar Oi, mãe Eu te acordei? Não, era só uma sonequinha, Kitty Minha querida Como estão as coisas? Alguma travessura para compartilhar com a mamãe? Sim, eu aprendi com a melhor Eu joguei sorvete na cara da duquesa Não acredito É sério? Isso é pré-escolar Me chame quando fizer algo realmente engraçado Algo que vire um mundo de pernas para o ar Algo nível País das Maravilhas Mas, mãe, eu... Sim... Eu vou melhorar Você é uma Sheshire É claro que vai Tchau A maldição no País das Maravilhas deixou a Rainha de Copas com medo Eu sei, Alistair Com medo de que algo aconteça e perturbe o equilíbrio De que esse caos verde que nos rodeia se aproxime Destrua o País das Maravilhas Um dia Vou resolver o enigma e acabar com a maldição Uou O que é isso? Eu não acredito nisso É o livro das lendas Ei Se o livro está em nosso mundo Quer dizer que Tem um portal que não está fechado Tá bom O que é essa fumaça estranha verde? É a maldição da Rainha Amar Se ela tivesse terminado o seu feitiço O mal seria liberado Devastando tudo Foi por isso que os irmãos Green bloquearam magicamente todos os caminhos entre os mundos Mas eles esqueceram o mundo O Poço das Maravilhas Que permite que uma pequena dose de criatividade flua através do Poço do País das Maravilhas para Ever After Oh, não é onde a Lizzie consegue as ideias para os vestidos? Brooke, o que dissemos sobre falar demais? Tá bom Agora esse é um enigma E está implorando para ser resolvido Agora você disse tudo Cuidado Uau Eu nunca estive fora do País das Maravilhas Enquanto isso em Ever After Viu? Eu sabia É assim que a Lizzie tem as inspirações para os vestidos do Festival de Primavera Oh, são tão lindos Olhem como algumas alunas se prepararão este ano para o Festival de Primavera Olha só A gente está no hotel Vocês estão simplesmente fascinantes E aí E aí